Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Na nossa aula de hoje, que na verdade eu vou fazer em duas partes, nessa primeira a gente vai fazer essa base da nossa toalha, que eu quis fazer a videoaula atualizada pra vocês. Então, pra confeccionar, vou utilizar aqui o fio Ordem 6, esse cone tem 1,8 kg, olha o tanto que me sobrou de fio, ainda dá pra gente terminar a toalha. Então, a gente vai aprender esse modelinho aqui, que é super fácil. Então, eu fiz aqui com cinco motivos, pode fazer o tamanho que vocês quiserem, com cinco, seis, sete, a quantidade que vocês quiserem, até com três, dois, até com um motivo, que é uma toalhinha menorzinha. Mas a proposta aqui é com cinco, a gente vai aprender essa lindeza hoje, tá? Então, como eu falei, eu vou dividir em duas partes, no próximo vídeo a gente termina a nossa toalha. Aqui a gente vai aprender a fazer a abertura dos desenhos, e no próximo a gente vai fazer o fechamento, vai ficar bem lindo aqui a nossa toalha. Então, eu agradeço aí já de coração por vocês estarem aqui comigo no canal, vamos aprender a fazer essa lindeza? Então, eu utilizei agulha 3,5 e tesoura pra fazer o acabamento. Medida e peso dessa base eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Combinado? Então, quer aprender? Vem comigo, que eu vou mostrar agora o passo a passo completinho. E não se esqueça, no próximo vídeo a gente finaliza a nossa toalha. Deixa o seu like, comenta aqui se vocês estão gostando das minhas videoaulas, e compartilha aí com seus amigos, pras pessoas conhecerem aqui os meus trabalhos em crochê. Então, vamos pra aula? Vamos dar início fazendo a laçada. Vou começar a contar a correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto aqui na primeira alcinha, fecho com ponto baixíssimo. Vou levantar três correntes, que me servem como ponto alto. Laço, volto aqui dentro, ponto alto. Então, fiz aqui um bloquinho de dois pontos. Duas correntes de espaço, novamente, ó. Dentro desse intervalo. Um e dois pontos altos. Segundo bloco. Separei com duas correntinhas, vou fazer o terceiro. São dois pontos altos dentro do intervalo. Preciso de seis. Concluí aqui os seis blocos, separado de duas correntes. Aquele fio, ó, ficou dentro do ponto e eu já cortei o excesso. Então, vou finalizar com duas correntinhas de espaço. Venho na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pelo ponto de base. Ponto baixíssimo e no espaço também. Uma, duas, três correntinhas, serve como ponto alto. E dentro desse intervalinho, eu vou criar um leque. Então, subi as três correntes. Mesmo espaço, faço três pontos altos. Três correntinhas. Três pontos altos. Cada intervalinho à frente, eu vou colocar o lequinho, ó, no próximo. Sem correntinha de espaço. Leque. Três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Então, nessa segunda carreira, vamos ficar com seis lequinhos. Vou terminar por aqui. Então, eu já tô finalizando a segunda carreira. Sem correntinha nenhuma. Venho aqui, ó, na terceira. Vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, é só caminhar pelo ponto de base. Com ponto baixíssimo até o intervalo do leque. Aqui é bem simples, vou levantar três correntes. Que corresponde a um ponto alto. Três pontos altos, contando com a correntinha. Três correntes de espaço, três pontos altos. Concluído o leque. Uma corrente. Laço aqui o fio. Venho nesse espaço. Nesse intervalinho aqui, introduzo a agulha. Ponto alto. Uma corrente. Lacei. Aqui, repete o lequinho. Igual do início. Vou adiantar. Segundo leque feito. Uma correntinha de espaço. Lacei. Aqui, nesse meinho, um ponto alto. Mais uma corrente. Repete o leque aqui. Então, vai ser essa sequência. Que a gente vai fazer essa terceira carreira. Vamos aqui concluir a nossa terceira carreira. Fica lembrando aqui uma estrela, essa base. Então, fiz aqui o ponto alto. Uma correntinha de espaço. Venho na terceira e fecho com ponto baixíssimo. Agora, é só caminhar com ponto baixíssimo. E repetir o leque aqui. Então, agora eu vou fazer uma corrente de espaço. No caso, agora é duas. Venho aqui, ó. Nesse intervalinho da corrente, um ponto alto. A gente vai trabalhar o motivo da nossa toalha. Em cima do ponto alto, eu vou repetir ele. Ponto em cima de ponto. E no intervalo, ponto alto. Então, aqui no meio, eu fiquei com os três. Duas correntinhas agora. E o leque. Três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos. Duas correntes. E eu vou fazer essa repetição aqui, ó. Na alça. Ponto alto. Aqui no meio, ponto sobre ponto. Vou pra alcinha da corrente, ó. Ponto alto. Duas correntinhas. Repete o leque aqui. Então, nós vamos seguir essa sequência toda a volta. Então, a nossa quarta carreira. Ficando assim. Então, eu finalizo aqui com duas correntes. Venho na terceira. Fecho com ponto baixíssimo. Que vocês já sabem. É só caminhar aqui pra dentro do lequinho. E fazer leque dentro de leque. Então, nós estamos iniciando a carreira de número cinco. Vou fazer duas correntinhas. Venho aqui na alça de correntes. Um ponto alto de aumento. Aqui eu vou preencher os pontinhos de base. Dois. Três. Quatro. E aqui na alça. O quinto ponto. Estamos criando aqui o motivo. Duas correntes. Repete o lequinho bem aqui. Então, concluí o leque. Vou fazer esse desenho, ó. Bem aqui. Duas correntes de espaço. Aqui na alcinha. Ponto alto. Na alça de correntes. Vou preencher aqui o ponto de base. Três. Quatro. E aqui, ó. Na alça. Quinto ponto alto. Duas correntes. Segue. Bem assim. Então, vamos finalizar aqui. Mostra vocês como tá ficando. Duas correntinhas de espaço. Venho na terceira. Fechei com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pelo ponto de base. Até o intervalo. E repete. Esse motivo aqui, ó. Agora, eu separo com duas correntinhas. Venho aqui nessa alça. Faço um ponto alto de aumento. Ponto alto em cima de ponto alto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui na alça eu faço o ponto alto. Sete pontos agora. Escapou aqui da agulha e fiz de novo. Então, já tá tomando forma. Duas correntes. Aqui, só repetir o lequinho. Três pontos altos. Uma, duas. Três correntes. Três pontos altos. E vamos fazer a repetição no restante. Eu fiz aqui, ó. Cada motivo vai ter sete pontos altos. Separa com duas correntinhas. Pra fazer os leques. Acho que é simples. Vou continuar aqui. Então, vamos finalizar a nossa sexta carreira. Nós temos agora sete pontos altos em cada desenho. Separando sempre aqui com os lequinhos. Então, é bem simples, tá? Então, duas correntes. Venho na terceira. Fecho com ponto baixíssimo. E vou adiantar que vocês já sabem como que faz. Então, conclui aqui o leque. Duas correntinhas. Vou fazer um aumento aqui na alça de correntes. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui e fazer um aumento. Então, agora nós vamos ter nove pontos altos. Então, concluímos aqui o nove pontos altos. Estamos na metade do desenho. Duas correntes. Repete o leque aqui, ó. Três correntinhas de separação. Termino com três pontos altos. Duas correntinhas. E repete aqui, ó. Ponto alto de aumento. Ponto alto sobre ponto alto. Faz o último aqui, que é o aumento. Tendo os nove que a gente precisa. E pode fazer o leque. Mostra vocês como ficou. Então, só continuar aí. Finalizei aqui a carreira de número sete. Vocês sabem como que faz. Duas correntinhas. Caminhei com ponto baixíssimo pra dentro do leque. E a gente vai repetir ele aqui dentro. Então, ficou assim, ó. Então, eu tô na metade do desenho. Onde nós temos nove pontos altos em cada bloco. Aqui não muda sempre os leques. E não muda também as duas correntinhas. Então, ficou assim, ó. Então, agora eu vou levantar o leque aqui. E venho com vocês aí pra começar a carreira de número oito. Então, eu levantei aqui o leque. Duas correntinhas de espaço. Venho aqui na alcinha, ponto alto. A gente vai modificar agora, ó. Duas correntinhas. Como eu trabalhamos aqui aumento, agora a gente vai trabalhar a diminuição de ponto. Vou eliminar o primeiro, vou em cima do segundo. E vamos repetir ponto alto. Então, a gente agora vai eliminar um ponto de cada lado. Então, nós temos nove na carreira anterior. Aqui nós vamos ficar com sete pontos altos. Seis, vou fazer de número sete agora. Duas correntes. Aqui na alcinha, um ponto alto. Já estamos fazendo base. Um desenho desse aqui de cada lado. Duas correntes. Leque dentro de leque. Feito o leque. Vamos repetir. Aqui. Duas correntes. Laço o fio. Faço um ponto alto nessa alcinha. Duas correntes. Pulou o primeiro ponto, vai pro segundo. Vamos trabalhar aqui o bloco de sete pontos altos. Um ponto. Pra cada ponto de base. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntes. Leque. Então, ficou assim o segundo desenho. Vou concluir aqui essa carreira. Pra vocês termina de vocês por aí. Então, vamos finalizar aqui. Contando desde o início. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Então, fiz duas correntinhas. Venho na terceira. Fecho com ponto baixíssimo. Vou adiantar aqui o leque. Que vocês sabem como que faz. Então, estamos iniciando agora a carreira de número nove. E assim que ficou a de número oito. Duas correntinhas de espaço. Aqui na alça, vou fazer um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Na alça de correntinhas, um ponto alto. Duas correntes. Lembrando, sempre que eu começar aqui, ó. Pulo o primeiro, vou pro segundo. Vou trabalhar aqui, ó. Pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Duas correntes. Aqui na alça, ponto alto. Mesma coisa que eu fiz no outro. Ponto sobre ponto. Na alça de correntes, um ponto alto. Duas correntinhas. Faz o leque bem aqui. Concluído aqui o leque. Segue dessa forma. Toda a volta da peça. E eu finalizo com vocês. Então, vamos finalizar a carreira de número nove. Que ficou exatamente assim. Leque. Estamos criando dois motivos aqui de cada lado. Finalizando esse aqui, ó. Foi o primeiro. Então, vamos lá. Já fiz as duas correntes. Venho na terceira. Fecho com ponto baixíssimo. Vamos caminhar aqui pra dentro do leque com ponto baixíssimo. E repetir ele aqui dentro. Agora, eu separo com duas correntes. Vamos trabalhando aumento aqui, ó. Na alça de correntinhas. Ponto alto. Vou fazer aqui ponto sobre ponto. Agora, a gente vai ficar com cinco. Sempre tá aumentando o ponto de cada lado. Cinco pontos altos. Duas correntinhas. Agora, eu pulei o primeiro. Vou pro segundo, ó. Vou ficar agora aqui com três pontos altos. Aqui no meio. Duas correntes. E o que eu fiz nesse, repete aqui, ó. Ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Três. Quatro. Grande barulho de moto. Cinco pontos altos. Duas correntinhas. Leque. Então, vou fazer a mesma coisa no restante. Fazer mais um com vocês. Duas correntes. Ponto alto. Ponto. Ponto sobre ponto. Vou ficar com cinco pontos altos. Ponto alto de aumento aqui, ó. Duas correntinhas. De novo. Pulei o primeiro ponto pro segundo. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntes. O que eu fiz aqui, ó. Repete nesse. Na alcinha eu coloco ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Duas correntes. Repete o desenho aqui, que é o lequinho. Então, vou continuar por aqui. Ficando essa lindeza, ó. Bem fácil. Então, a gente vai finalizar a carreira de número dez. Vou mostrar pra vocês como foi ficando. Então, eu fiz duas correntinhas de espaço. Venho aqui, ó. Na terceira. Fecho com ponto baixíssimo. Agora é só caminhar até dentro do leque. E repete ele bem aqui. Concluído o lequinho. Duas correntes de espaço. Aqui na alça. Ponto alto. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É na alça de correntes. A gente tá fazendo aumento de cada lado. Uma e duas correntinhas. Tenho três pontos aqui na base. Venho no do meio. Em cima dele eu faço um ponto alto. Finalizando esse motivo, ó. Duas correntes. O que eu fiz aqui, repete no segundo bloco. Ponto alto. Vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Até completar os sete que eu preciso. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Duas correntes. Aí você já sabe, eu vou fazer o lequinho bem aqui. Então, pessoal, o que eu trabalhei aqui, ó. A gente vai repetir nas outras laterais. Mesma coisa. Vou adiantar e retorno com vocês. Vou finalizar aqui a carreira de número onze. Olha como tá ficando. Já finalizei o primeiro motivo. Já iniciei aqui os dois. Um de cada lado aqui do primeiro. Então, você vai fazendo a abertura da nossa peça. Então, eu finalizo com duas correntes. Venho na terceira. Fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pra dentro. Levantar o lequinho. Então, fiz o lequinho da carreira de número doze. Mesmo esquema. Duas correntes. Aqui eu vou fazer o aumento de ponto. Ponto alto. Sigo ponto alto em cima de ponto alto. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Opa, vou fazer de novo aqui. Agulha entrou no lugar errado. E ponto alto de aumento. Então, chegamos na metade do motivo. Aqui eu trabalho uma, duas, três correntinhas agora. Mesmo intervalinho aqui, ó. Mesmo, não, desculpa. Nesse próximo aqui eu faço um ponto alto. Vou trabalhar o segundo motivo. Colocando aqui os nove pontos altos. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Então, fica assim. Com esse intervalinho aqui, ó. Duas correntes. Leque. Então, vai ser dessa forma que a gente vai fazer o restante. Exatamente assim, ó. Nove pontos altos. Aqui no meio é três correntinhas. Saindo do leque, duas correntes. Então, agora eu vou finalizar com vocês a carreira de número doze. Cheguei na metade dos meus motivos. Então, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Então, eu coloquei duas correntes. Venho aqui, ó, na terceira e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, é só caminhar pra aqui, ó. Com ponto baixíssimo e fazer o leque. Feito aqui o lequinho. Agora, eu sigo com duas correntes. Como eu estou aqui, ó, na metade, eu vou criar agora cada intervalinho desse aqui, ó. No caso, são três desenhos. Vou fazer a base deles e começar a fazer a diminuição aqui, ó. Exatamente como eu fiz nesse. Então, aqui nessa alça de correntes, um ponto alto. Já é o próximo. Duas correntes de espaço. Vamos começar a trabalhar a diminuição, ó. Pulei o primeiro ponto, fui pro segundo ponto alto. Então, aqui eu preciso de sete pontos altos. Vou adiantar aqui, ó. Vem com você, gente, passar aqui no meio. Concluí aqui o bloco de sete pontos altos. Duas correntinhas de espaço agora aqui no meio. Ponto alto. Que é a base do segundo motivo. Duas correntes. Pulei o primeiro ponto, foi pro segundo. Vou fazer aqui um bloco de sete pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Duas correntes. Aqui vou fazer um ponto alto. Duas correntes. Leque bem aqui. Três pontos altos. Três correntinhas. Tô trabalhando com a agulha três e meio e tô apanhando com ela. Eu gosto da agulha três. Eu acho que agarra, não sei. Eu gosto da três, mas eu resolvi fazer com a três e meio. Então, vamos lá. Então, essa sequência segue no restante. Não preciso mostrar mais, porque nem foi assim. Então, eu fiquei com a base agora pra três motivos. Então, vamos lá. Vamos finalizar a carreira de número treze. Vou mostrar pra vocês como ficou. Ficando assim. Então, já fiz aqui as duas correntes. Vou vir na terceira. Fechei com um ponto baixíssimo. E caminho pra dentro do leque e repete ele. Então, concluído aqui o leque. Carreira de número quatorze. Duas correntinhas de espaço. Venho aqui na alça. Ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Mesmo esqueminha dos outros. Ponto alto na alça de correntes, que é o ponto de aumento de cada lado. Então, a gente tá trabalhando aqui, ó. A gente vai seguir fazendo até ficar com nove pontos altos, que é a metade do motivo. Só pra vocês entenderem. Duas correntinhas. Aqui nós vamos fazer a diminuição, ó. Pulei o primeiro ponto, foi pro segundo ponto alto. Então, como na carreira anterior eu tenho sete, aqui nós vamos ficar agora com cinco pontos altos. Então, a gente tá trabalhando, terminando esse e começando os três que nós fizemos a base. Não é difícil, gente. Só preste atenção que é bem tranquilo, tá? Esse desenho aqui, ó. Bem tranquilo. Duas correntinhas. Aqui no meio, ó. Ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Na alça de correntes, ponto alto. Duas correntes. Aqui, ó. Pulou o primeiro, fui pro segundo. Vamos criar o bloco aqui de cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Duas correntes. Faço a mesma coisa aqui. Lequinho aqui no canto. Completamos aqui a primeira parte. Vou fazer a mesma coisa em todos os outros. Igualzinho aqui, ó. Finalizei aqui a carreira de número 14. Fiz ponto baixíssimo na terceira corrente. Colocinho. Olha como fica bem certinho. Então, vamos lá. Agora, carreira de número 15. Vou caminhar aqui pra dentro do espaço. Criando um leque aqui. Concluído o leque. Duas correntes de espaço. Vou trabalhar o aumento aqui, ó. Ponto alto. Ponto sobre ponto. Vamos ter cinco pontos altos agora. Duas correntes. Agora, vou pular o primeiro ponto. Vamos pro segundo. Vou trabalhar aqui pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. Que eu fiz nesse. Repete aqui. Vou colocar três pontos altos nesse. E trabalhar... Essa sequência de pontos. E fazer o lequinho bem aqui no canto. Terminei, tenho que fazer o leque. Ficou assim. Então, vou continuar por aqui. Fazendo nos próximos. E finalizo a carreira com vocês. Dois. Então, vamos finalizar a carreira de número quinze. Duas correntinhas que eu já fiz. Venho na terceira. Fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui pra dentro do lequinho. E repete ele aqui. Então, agora eu sigo com as duas correntes. Aqui na alça. Ponto alto. Ponto sobre ponto. Agora, nós vamos ter bloquinhos de sete pontos altos. Tá aumentando o ponto de cada lado. Fazer o de número seis. Na alça de correntes. Número sete. Uma e duas correntes. Aqui a gente tá finalizando esse desenho. Vem em cima do... Meio aqui, ó. Em cima do ponto. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. E sigo preenchendo ponto sobre ponto. Até completar os sete. Duas correntes. E aqui no meio, ponto alto. Duas correntes. Finalizo, ó. Aqui. Mesma coisa que eu fiz ali no início. Colocar sete pontos altos. O sétimo é aqui na alça de correntes. Leque no canto. Então, essa primeira parte fica assim, ó. Blocos de sete pontos altos. Aqui nós terminamos. Esses dois, eu vou fazer o outro ponto alto. E assim que eu vou continuar por aqui. Então, pessoal, concluí aqui a carreira de número dezesseis. Agora, a gente vai fazer a de número dezessete. Então, ó. Finalizei aqui na terceira correntinha, como eu venho fazendo desde o início. Estou dentro do lequinho. Levantamos três correntes. E vamos fazer o leque bem aqui. Três correntinhas de espaço. Mesmo intervalo. Três pontos altos. Duas correntes. Vamos trabalhar aqui o ponto de aumento. Ponto alto. Vou preencher aqui o restante. Nessa alça, eu coloco um ponto alto. Então, vamos ter nove. No meio, faço com vocês. Feito aqui os nove pontos altos. Separo com uma, duas, três correntinhas agora. Venho nessa alça, ponto alto. E vamos preencher ponto sobre ponto. Então, nós vamos ter aqui nove pontos altos. Três correntinhas. Faz o ponto alto de aumento. Aqui também o ponto alto de aumento. Vamos ter os três bloquinhos de nove pontos altos. E separa com três correntinhas entre eles. E pode fazer o leque aqui no canto, ó. Aí eu mostro pra vocês quando que fica essa primeira parte. Então, meninas. Se a primeira lateral ficou assim. Assim, blocos de nove pontos altos. E aí, você já sabe. É só continuar a carreira exatamente assim, ó. Eu mostrando uma, vocês tem noção de como termina o restante. Tá? Vou continuar por aqui. Tá, meninas? Já iniciei aqui a carreira de número 18. Finalizei aqui com vocês a de número 17. Onde nós temos blocos de nove pontos altos. Então, a partir daqui a gente vai começar a trabalhar a diminuição e fazendo a base. Pra mais quatro motivos que a gente precisa pra fazer a abertura da peça. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas. Lembra que é a carreira de número 18. Vem aqui no espacinho, ó. Ponto alto. Opa, agarrou aqui. Duas correntes. Aqui eu vou pular um ponto de base pro segundo. E vou fazer um ponto alto. Ignora o barulho de carro. Se vocês estiverem ouvindo. E vou passar aqui, ó. Fazendo ponto alto. Eu eliminei o primeiro ponto. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Então, eu eliminei o ponto de cada lado, ó. Agora, duas correntinhas. Aqui no meio eu vou preparar a base pro próximo. Duas correntes. Vamos trabalhar aqui, ó. No segundo ponto alto. Vamos repetir sete pontos altos aqui. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Duas correntes. Faço mais uma base aqui. De ponto alto. Duas correntinhas. Pulou o primeiro ponto. Vou pro segundo. Mais um bloco de sete pontos altos. Duas correntes. Vou fazer um ponto alto aqui. Leque. Já venho com vocês. Então, o pessoal ficou assim. Vendo, ó. Trinta e quatro. Motivos. Pra trabalhar. E aqui a gente tá finalizando esses três, ó. Então, agora, lembrando que isso aqui são seis lados. Então, vocês vão terminar igualzinho, ó. Nesse. Aqui. Finalizando. A carreira. E assim que tá ficando a nossa peça. Olha que lindeza. Começamos com um. Dois. Três. Eu quero fazer até ficar com cinco. A toalha é bem grande aí. Então, adianto de vocês que eu vou adiantar o meu por aqui. Finalizei aqui a carreira de número dezoito. Já preparamos a base. Pros próximos. Motivos desse daqui. E aqui a gente tá fazendo a diminuição, mas terminando eles. Esses três, tá? Então, agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo pelo leque. Você já sabe como que faz. Então, eu vou levantar aqui o lequinho da carreira de número dezenove. Então, fiz aqui o leque. Duas correntes de espaço. Agora, eu venho aqui, ó. Nessa alça, vou fazer um ponto alto. Aqui no espacinho que é em cima do ponto alto, eu faço ponto alto. E ponto alto na alça de correntes. Faço duas pra separar. Pulei o primeiro ponto alto, vou pro segundo. Ponto sobre ponto. Três, quatro, cinco pontos altos. Duas correntes. Uma e duas. Aqui na alcinha, ponto alto. Ponto sobre ponto. E assim que a gente vai fazer essa primeira parte, ó. Ponto alto. Duas correntes. Três, aqui vou ficar com cinco, porque a gente pula um ponto de cada lado. Três nessa base. Cinco. E assim que eu vou continuar aqui, ó. E já fazer o lequinho aqui no canto. Pronto, meninas. Concluí aqui essa primeira etapa. Onde nós temos bloquinhos de três pontos altos. E estamos finalizando aqui, ó. Com cinco pontos altos em cada bloco. Então, a gente vai seguir essa sequência por toda a carreira. Tá, meus amores? Finalizei aqui a carreira de número dezenove. Vou mostrar pra vocês como ficou até aqui. Já estamos trabalhando os blocos de quatro motivos. Estamos finalizando aqui onde nós temos os três. Quando a gente começa o próximo, já vai fazendo diminuição aqui, ó. E vai criando esse desenho maravilhoso. Essa toalha, eu sou apaixonada por ela. Então, vamos lá. Carreira de número dezenove. Já caminhei aqui com ponto baixíssimo dentro do lequinho. Agora, é só fazer ele aqui. Concluído aqui o leque. Duas correntes de espaço. Aqui, ponto alto de aumento na alça de correntinhas. Vou preencher aqui ponto sobre ponto. Agora, vamos ter um bloquinho de cinco pontos altos. Sempre aumento um ponto de cada lado do desenho. Duas correntinhas. Aqui, vou pular o primeiro ponto, vou pro segundo. Vou fazer três pontos altos, ó. Ponto sobre ponto. E sempre separa com duas correntinhas entre cada bloquinho, ó. Aquele aumento. Ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Então, já é uma sequência de repetição. Ponto alto. E na alça de correntes, ponto alto. Continuo assim, ó. Duas correntinhas. Aqui, vou pular o ponto de base, vamos pro segundo. Vamos fazer três pontos altos. Duas correntinhas. Aqui, ponto alto de aumento. Ponto sobre ponto. Ficando com cinco, que a gente precisa. Duas correntinhas. Pulou o primeiro ponto. Segundo. Opa. Vamos ficar por aqui, ó. Fazer ponto alto. Ponto alto. E ponto alto. Duas correntes. E vou finalizar aqui, amores, ó. Aqui vai ficar com cinco pontos altos. Duas correntinhas. Leque. Pronto, meninas. Primeira etapa concluída. Temos aqui, ó. Blocos de cinco pontos altos. E aqui no meinho, que a gente tá finalizando, bloquinhos de três pontos altos. No próximo, a gente vai ficar só com um, ó. A gente tá finalizando aqui, ó. E trabalhando os próximos. Então, segue essa sequência. Eu venho aqui e finalizo a carreira com vocês. Pronto, pessoal. Finalizamos a carreira de número vinte. Ficou exatamente assim. Agora é de número vinte e um. Vou levantar o leque aqui. Duas correntes de espaço. Aqui na alcinha eu faço um ponto alto. Sigo fazendo ponto sobre ponto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Duas correntes. Aqui a gente tá finalizando, ó. No meio, ponto alto. Duas correntes. E vamos repetir aqui o bloquinho de sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete pontos altos. Duas correntes. Aqui no meio, ponto alto. E assim. Até finalizar. Essa primeira parte, leque sobre leque aqui no cantinho, tá? Concluir aqui, essa primeira parte. Bloco de sete pontos altos. E aqui finalizamos esses motivos anteriores. E vou seguir assim por aqui. Vem com vocês. Pronto, meus amores. Terminei aqui a carreira de número 21. Então, fiquei aqui com bloquinhos de sete pontos altos em cada lateral. Tá assim a nossa base. Olha como já cresceu aqui, ó. Como fica bem certinho, ó. Não repuxa nada. Bem lacrando aqui na minha mesa. Então, agora a gente vai fazer ali a última carreira. Pra completar a metade do motivo. Vamos ter agora nove pontos altos em cada bloco. E trabalhar aquelas alcinhas aqui de três correntes. Então, bora lá e continuar aí a nossa aula. Então, meninos, já levantei aqui o lequinho. Vocês sabem como que faz. É a carreira agora de número 22. Duas correntinhas de espaço. Na alça. Ponto alto de aumento. Vou preencher aqui o restante. Como eu disse, vamos ter nove pontos altos agora. Estamos na metade dos desenhos. Nós já temos aqui seis, sete, oito. Fazer o aumento aqui na alça. Nove pontos altos. Uma, duas, três correntinhas agora. Venho nesse espaço, ó. Vamos trabalhar mais um bloco de nove pontos altos. Terminar de completar ele aqui, ó. O último de aumento é aqui dentro. Segundo bloco de nove pontos altos. Já fazia agora o restante. Três correntes. Uma, duas e três. Aqui nessa alça, ponto alto. Vou seguir ponto sobre ponto. E aqui no canto, leque dentro de leque. Vai ficar assim. Concluí aqui o leque. Temos, então, blocos de nove pontos altos. Vou continuar fazendo igualzinho esses aqui no restante. Então, meus amores. Já iniciei a carreira de número vinte e três. Terminei a de número vinte e dois. Onde nós temos blocos de sete pontos altos. Então, nós estamos na metade do motivo. Agora aqui a gente vai começar... Já fazer a base pra ficar com cinco. E começar a finalizar esses quatro aqui que nós já fizemos, tá? Que anda pela metade. Então, vamos lá. Duas correntes. Lembrando pra vocês que aqui, ó. Tinha um número aqui três e meio, só que sumiu. De tanto eu mexer com a agulha. Esse número, ele é bem fraquinho. A gente vai colocando a mão e sumiu. Mas é a minha agulha três e meio ainda, tá? É que sumiu o numerozinho dela aqui, ó. Então, vamos lá. Duas correntes. Sigo aqui, ó. Com um ponto alto nesse espaço. Já é a base pro próximo. Duas correntes. Vamos começar a trabalhar diminuições. Eu pulei o primeiro ponto, fui pro segundo ponto alto. Ponto alto em cada ponto da base. Então, como a gente começou a eliminar pontos de cada lado, vou ficar agora com sete. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Duas correntes. Aqui, ó. O ponto alto do segundo motivo. Duas correntes. Pulou o primeiro ponto. Vamos novamente criar um bloco aqui de sete pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. E vamos fazer isso aqui, ó. No restante. Leque no canto. Então, meninas. Terminamos aqui, ó. Estamos com blocos de sete pontos altos do motivo anterior. E já iniciamos a base pros próximos. Vamos ficar agora com cinco. Então, cada ponto alto desse aqui, ó. É o biquinho desse desenho. Então, vou continuar aqui fazendo igualzinho. E mostro vocês. Então, meninas. Já finalizei aqui a carreira de número 23. Onde nós preparamos a base agora por cinco motivos. E estamos finalizando aqui os de quatro. Então, vamos lá. Só levantar o lequinho aqui. Três correntes pra subir. Pontos altos aqui no espaço. Vou separar com três correntinhas. E três pontos altos. Então, sempre vou subir aqui. Levanta as duas correntes. Corresponde um ponto alto. Feito o leque. Duas correntes. Agora, eu vou vir aqui na alça. Ponto alto. Que é o ponto alto de aumento. Ponto sobre ponto. E ponto alto na alcinha de correntes. Três pontos altos. Duas correntinhas. Vamos diminuir aqui, ó. Pulei o ponto. Vou pro segundo. Então, vamos ter aqui agora cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Duas correntes. Vamos trabalhar aqui. Três pontos altos, ó. Ponto alto de aumento. Em cima do ponto alto. Vou fazer ponto alto. O barbante de garrulha ali. E ponto alto na alcinha de correntes. Então, a gente vai seguir assim, ó. No restante. E faz o leque aqui no canto. Duas correntinhas. Trabalho cinco pontos altos. Elimino o primeiro ponto e o último. Eu fiz aqui, ó. Vou adiantar e mostro pra vocês. Feito aqui o leque. A gente vai seguir essa sequência. Por toda a volta. Trabalhando os bloquinhos de três pontos altos. E aqui, ó. Cinco pontos altos. Vou terminar aqui. Então, finalizei aqui a carreira de número vinte e quatro. Temos as bases aqui com os três pontos altos dos cinco motivos que nós estamos trabalhando. E finalizando os quatro. Então, vamos lá. Aqui eu vou levantar o leque. Três correntes. Três correntes. Serve como ponto alto. Vou fazer o leque. Três correntinhas de separação. Três pontos altos aqui. Duas correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó. Na alça, faço um ponto alto de aumento. Vou preencher ponto alto em cima de ponto alto. Então, a gente vai ter cinco pontos altos aqui. Corresponde, ó, essa carreira. Depois, vamos ficar com sete e nove, que é a metade. Só tô adiantando, ó. Duas correntes agora. Pulei o primeiro ponto. Ponto alto. Agora, nós vamos ficar com três aqui, ó. Duas correntes. Vou vir no ponto alto. E vamos fazer esse quadradinho aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Duas correntes. Rulou o primeiro ponto, vou pro segundo ponto alto. Então, eu preciso de três aqui, porque a gente tá finalizando esse bloco aqui. Então, vou continuar aqui, ó. Fazendo um leque aqui no canto. Repete nos outros a mesma coisa que eu acabei de fazer. E aqui vai ficando com três pontos altos. Sempre separa com duas correntinhas. Então, menina, eu terminei de fazer aqui essa primeira parte. Fiz blocos de cinco pontos altos e aqui três. Ficou assim, ó. Aí, vocês sabem que os outros lados repete essa sequência de ponto. Por isso que eu faço só um, que como é repetição, é só seguir esse padrão. Sempre faz o lequinho no canto, duas correntinhas de espaço. Então, vou continuar por aqui. Então, menina, já finalizei aqui a carreira de número vinte e cinco. Então, a gente vai iniciar agora de número vinte e seis. Levanto três correntes, que servem como ponto alto. Ponto alto aqui dentro. Ponto alto. Três correntinhas de separação. Mesmo espacinho, três pontos altos. Agora, eu vou separar com duas correntes. Aqui, o ponto de aumento na alça. Da correntinha. E preenjo o restante, ponto sobre ponto. Agora, a gente vai ficar com blocos de sete pontos altos. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Agora, a gente vai fazer duas correntes. E aqui no meinho, ó, em cima desse ponto alto. Faço ponto alto. Completando aqui, ó. Duas correntes. Aqui, já trabalhou sete pontos altos. Sempre fazendo aumento de cada lado. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Duas correntes. Vamos fazer o ponto alto aqui, ó. No meio. Vou repetir aqui no restante. Faz o canto. Então, terminamos aqui essa lateral. Bloco de sete pontos altos. E aqui eu separei com um ponto alto, ó. Então, vou continuar aqui. Exatamente os outros lados iguais é esse. Então, meninas, terminei aqui a carreira de número 26. E já iniciei a de número 27, criando o leque no canto. Então, ficou desta forma. Agora, a gente vai trabalhar essa carreira aqui, ó. Fazendo a metade do motivo. E depois a gente vai dar uma modificada aí, ó. Então, aqui, já levantei o leque. Sigo com duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Ponto alto. E vou preencher o restante. Ponto sobre ponto. Vamos ficar com nove pontos altos. Na próxima carreira, eu não vou mais trabalhar o aumento. A gente vai começar a eliminar esses desenhos nos cantos aqui, ó. Até ficar só com um. Então, vocês vão entender todo o passo a passo. Então, aqui, eu faço os nove pontos altos. Três correntes agora. Porque eu vou passar aqui, ó. Ponto alto. Vou criar mais um bloco de nove pontos altos. Três correntes. Nove pontos altos. Três correntinhas. Aqui, a mesma coisa. Aí, aqui. Eu finalizo com vocês. Então, serão blocos de nove pontos altos. Só no meinho, são três correntes. Pra finalizar aqui, é duas. Então, meninas, concluí aqui a carreira. Blocos de nove pontos altos. A gente vai seguir essa sequência no restante. Então, fica assim, ó. Lembrando que aqui no meio, ó. São três correntinhas. Aqui é duas. Pra ir pro leque. Então, é super fácil. Só fazer essa repetição aí. Pronto, meus amores. Terminei aqui a carreira. Aqui, fiz duas correntinhas. Fechei na terceira com ponto baixíssimo. Lembrando que essa toalha aqui é uma base. Na nossa toalha sextavada, ela tem seis lados. Tá? Aí, eu trabalhei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco motivos. Tô aqui na metade dele com nove pontos altos em cada bloco. E eu vou parar por aqui, porque eu fiz só a base nesse vídeo. E vou dar continuidade no próximo vídeo, fazendo o acabamento dela. Que aqui eu fiz abertura de motivos. Fiquei com cinco. Depois a gente vai começar a fazer o fechamento. Lá na ponta, fica só com um desenho desse aqui, ó. A gente vai mostrar pra vocês que eu tenho uma pronta ali. Que eu até mostrei no vídeo que eu fiz um vlog. Essa aqui eu fiz no tamanho maior, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês vão ter noção de como vai ficar a nossa toalha aí no próximo vídeo. Ensinar a fazer esse acabamento que eu acabei de falar. E finalizar a nossa aula. Então, eu espero que vocês entendam. Tava dividido em duas partes pro vídeo não ficar tão longo. Mas logo, logo já sai a parte onde eu faço o acabamento da nossa toalha. Vocês vão ficar apaixonados. Tô trabalhando aqui no fio seis, ordem. Ordem seis, né? E na cor cru. Então, é isso. Eu vou parar o vídeo por aqui. Vou dar continuidade e gravar o restante. Mas eu já vou postar a base pra vocês. Que aí vocês já ficam me aguardando pra gente finalizar a nossa toalha juntinhos. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa eu mostrar agora vocês o acabamento que vai ser aí na nossa próxima aula. Então, vamos lá. Então, pessoal, mostrando pra vocês que é a toalha que eu já tenho pronta. Essa aqui eu trabalhei só com três motivos. Então, esse trabalho pode fazer com três, cinco, seis, quantos motivos vocês quiserem. Pode usar uma toalha gigante. Ela fica linda. E vocês viram aí no passo a passo que não é difícil. Ela é super fácil. Olha esse acabamento. Então, esse aqui eu fiz um vlog dela. Resolvi... Na verdade, eu tenho vídeo aula desse modelo aqui no canal. Mas eu quis fazer atualizado. Pra vocês falarem o que queriam no comentário lá no meu vlog. Então, tô trazendo aí o passo a passo atualizado pra vocês. Tá bom? Então, esse aqui eu fiz com o fio 8. Eu gostei dois novelinhos de 458 metros. Não absorveu esse tanto aqui, ó. A tex dele é 1.180 na cor melancia. Esse é o fio da boca azul. 100% algodão. E a nossa aula eu tô fazendo no cru. Então, ela fica bem maior que essa daqui. Olha a lindeza. Então, é isso, meus amores. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula pra gente finalizar a nossa toalha. Beijos. Tchau, tchau.